Olá pessoal, aproveitar para dar um recadinho para vocês que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários do vídeo. Se você gostou do tênis, compre no melhor preço e não perca a oportunidade. Já corre e se inscreve no canal, ative o sininho e deixe o meu like. Bora para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal, gostaram do Onfit? Aproveitar para deixar um recadinho final. Se você gostou desse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Vou deixar o link dele com preço promocional na descrição e nos comentários do vídeo. Valeu e até mais.